Nos últimos dias, nós mostramos aqui no Jornal do Rio alguns flagrantes de baleia jubarte no litoral brasileiro. A aparição delas é comum aqui nessa época do ano, mas elas têm crescido, viu? Um espetáculo nas águas do litoral fluminense. Ai, eu peguei isso, eu peguei isso! A comemoração é da Helena, que registrou a cena numa praia em Niterói. A baleia deu um show, deu um show mesmo, foi emocionante. Você vê um animal enorme, todo mundo parado, todo mundo gritando, cada salto que ela dava, cada rabada, ela com o filhote. Já este flagrante foi registrado por um fotógrafo em São Conrado. Ele também captou este salto no arpoador. Esse biólogo lembra que é preciso respeitar o espaço desses animais. As boas práticas seriam manter uma distância de ao menos 100 metros dos animais, não se aproximar, não fazer alarde, não fazer barulho, não jogar lixo, gente, na água. A aparição de baleias no rio é comum nesta época do ano, mas tem crescido. Uma das causas é o aumento da população da baleia jubarte nos últimos anos. Esse é o início da temporada das baleias no litoral brasileiro. É nesse período, entre julho e novembro, que as espécies jubarte e franca migram em busca de águas mais quentes para se reproduzir. A gente se concentra principalmente ali no Banco dos Abrolhos, no sul da Bahia, e a gente vê elas aqui no Rio de Janeiro por qualquer ponto de passagem, né? Então a gente vê elas quando elas estão subindo para a Bahia. Quem assistiu o espetáculo de perto não vê a hora de presenciar de novo. Estou não falando que já foi para Aruba para ver baleia e a gente aqui tem esse privilégio de ver de graça, né? Agora a gente entra no mar, será que tem baleia?